Salve, salve rapaziada, vamos fazer esse vídeo aqui ó, tá vendo aqui atrás aqui ó, é um lugar que eu tô infelizmente preso aí, certo? Tamo junto, fé em Deus, liberdade aí, que Deus abençoe os presos que não saíram de saídinha, tamo saindo de saídinha mais uma vez, certo? Tamo junto! A justiça do homem não é a justiça do vento, a cadeia não é só sofrimento, é ensinamento, para te salvar Deus permitiu você lá dentro, e no final nós vê que tudo era A justiça do homem não é a justiça do vento, a cadeia não é só sofrimento, é ensinamento, para te salvar Deus permitiu você lá dentro, e no final nós vê que tudo era um livramento Ser refém não é igual a ser presidiário, tem mente livre, presa no sistema carcerário, detenção até parece o pior lugar do mundo, mas nem todos que passam por lá são vagabundos Muitos aqui por um pequeno erro no passado, voltou pra cadeia em um beal revogado, tava trampando, tava sossegado até casado, quando voltou pra lá tudo voltou a dar errado Brasil a lei demora décadas para julgar alguém, a sentença bem quando você já é cidadão de bem Em seguida em troca do amor da família, vai ter que aceitar, baixar a cabeça e o guardo milha Por outro lado tem o que transforma o sofrimento em crescimento espiritual do seu talento Sou bom no rap, o mano ali na capoeira, o véio faz artesanato, o cadeirante faz cadeira Vários, outros cheira, cada um tem sua maneira Outros observa de joelho orando a noite inteira, piroleta, planta bananeira por besteira Por não entrar no ritmo, vai entrar na madeira Mas fecha com o justo, pega aí nossa carteira Fechando com o time dos que penduram a chuteira Nada nesta vida é por acaso, ouço o recado Deus é o juiz e Jesus Cristo advogado Pelo sol nascer quadrado Comendo pão com o diabo amassou Mofado A justiça do homem não é a justiça do vento A cadeia não é só sofrimento, é ensinamento Para de salvar, Deus permitiu você lá dentro E no final nós vê que tudo era um livramento Talvez certinho para não ver torto Lembrei do mano recuo, tá preso, mas não tá morto Amor é só de mãe, também não conheço outro Detento do rap, sai do oco e conquisto o topo Assim como a cura pode estar no veneno O coração gigante sonha grande mesmo em um lugar pequeno Agradecendo, aprendendo com a dificuldade Se sai na mão, cagir, vai dar trap, falta grave Sem me aberto de mentira O dia inteiro é tranca sem água, sem energia Vários tiozinhos e que os moleque mó parasita Que debate com malandro e baba-ovo dos guarita Quer arrumar um trampo? Se ilude, cai na madilha Tem um scanner que arrasta e compromete a visita Engole farinha, vai pro quartinho se não vomita Vai pro hospital da rua e o bisturi abre a barriga Liberdade, mano, flare, vai na fé, sem dar ré Onde homem é homem, onde mulher é mulher, né? Noite cai, a temperatura cai na comarca Cada band na jegue, quem não tem dorme na praia Marcha a quem mata o tempo no artesanato Boné de crochê pra vender Faz porta-retrato ou no contato Mete o louco no radinho Você que foi zoteado, antes digita pra mim Quinta-feira sem visita, não tem feira, não Não tem adianto, não tem moca nem areia, não Trinta dias na triagem, quando abre a tranca Cai pra galeria, apaga a ducha e troca a roupa No debate, cuspigode a situação Vai explicar seu artigo, sai do convívio, jãozão 140 detentos onde cabe 60 Alguns condenados e a maioria sem sentença São estereonatários, homicidas, traficantes Contrabandista da fronteira e assaltante Tem Maria da Penha, o que não pagou a pensão O que quebrou a condicional, nóia que paga de ladrão Que Deus proteja, porque a mente doente é o fim Livra-me de voltar pra cá quando eu sair Quem tá aí vai, carcereiro, abre o cadeado Justiça e liberdade pra quem tá no regime fechado E a liberdade cantou, é recebido com fogos Churrasco na quebrada, uísque, cerveja e abraço Que sumariou comigo, alguns anos fechados Contatos no rádio, mantendo a quebrada, é claro E a senhora que puxou comigo, mulher de bandido Segurou as ponta aqui fora, sem perder o juízo Corre, me deixou forte, saí bigode Agiou todo o cofre, multiplicando os quilos do forte Agora de volta, lindão, respirando ar puro, é claro Sem rastreador, no pé empilhando os plaques, meu carro Só de tonelada, atravessando a fronteira Tem da branca e do madeira, dinheiro mofa na cadeira Dentro era foda, os dias passa, o mundo roda No pátio jogando bola, com os dedentos, lembrei da escola E o tênis da moda, o videogame que eu não tive Já quis logo os calibre, me iludir com o mundo do crime Mas tudo é sofrimento, meu bom é aprendizado Que o erro dos outros te sirva como exemplo, tá ligado? O rango é revirado, esposa e mãe são humilhadas A saudade corta no peito, e eu só queria abraçá-la A rua não quer ser a mão de obra barata Pra no X ser a mão que faz bola de graça Eu lembrei disso, vive isso, ou o mundo sinistro Aqui fora, contando os dólar, é de boi, whisky com os bandidos Os plaques é mato lindão, mas tem uns risco Não é só desfilar de poste, glock e os relógios suíços É um cômodo do inferno, mas é aprendizado Que Deus te dê sabedoria pra sair sem salvo Subxiga na cadeia na rua Na humildade A justiça do homem não é a justiça do vento A cadeia não é só sofrimento, é ensinamento Para te salvar, Deus permitiu você lá dentro E no final nós vê que tudo era o livramento A justiça do homem não é a justiça do vento A cadeia não é só sofrimento, é ensinamento Para te salvar, Deus permitiu você lá dentro E no final nós vê que tudo era o livramento Obrigado.